Essas fotos foram tiradas no início do mês. A água da sanga que despeja no rio estava preta, diante do acúmulo de impurezas que desciam pelo córrego. Essa circunstância não acontece pela primeira vez. Em várias oportunidades, a comunidade presenciou esse cenário poluído e com forte cheiro. O fato também se repete em outros pontos da região, onde o lixo acaba fazendo parte da rede pluvial. A nossa reportagem procurou o Departamento de Vigilância Sanitária para encontrar respostas para esse problema crônico de saneamento no município. Segundo o coordenador do DVS, Luiz Adorni, o distúrbio é extremamente complexo e a solução seria uma grande intervenção na rede de esgoto do município, o que traria um transtorno muito grande para a população. Além da sanga, também tem toda a rede pluvial da prefeitura que corre também, e ela é permitida largar essa água na sanga. E essa rede pluvial deve, provavelmente, existir locais que largam esgoto ali dentro. Então, identificar isso, não consegue identificar só ali. Daqui um pouquinho é cidade acima, ver a canalização e olhar aonde. Daqui um pouquinho, vamos dizer, na Moron ali, pode começar a vir esse esgoto lá da 7 de setembro, lá do meio da 7, vindo e descendo, ou daqui da Félix da Cunha, por exemplo, aonde tem a gravidade e vai descer, ou aonde tem um cano, por exemplo, está pluvial, aumenta a prefeitura e vai, e a população erradamente coloca os seus esgotos. Então, é complicado, é uma coisa que não é fácil de ser resolvida. Nós temos várias sangas nessa cidade com esses mesmos problemas, de longas e a população largando os esgotos dentro dessas sangas. Pelo fato do trecho ser íngreme, aumentam esses episódios. Segundo a Dorne, Cachoeira do Sul possui apenas 35% do esgoto tratado. Com a quantidade de sangas no perímetro urbano, várias residências utilizam o meio para escoar a água. Desse modo, fica inviável controlar o deságue. Se tem uma característica muito grande só por sangas, e corre sangas em todos os lados da cidade, os moradores que moram ao redor dessas sangas, geralmente largam os seus esgotos diretos na sanga. Porque a questão maior é que a população em seguida acha que o esgoto é só o esgoto do vaso do banheiro. Não. A máquina de lavar roupa também é esgoto. A da pia é esgoto. E acontece esse largamento dessas águas servidas, que são tratadas pelo departamento, dentro dessas sangas. É a questão de identificar esses pontos que são a parte complicada, porque são moradores que são locais longos, grandes, e além dessas sangas, elas recebem também a rede pluvial da prefeitura, que é para recolhimento da água da chuva das ruas da prefeitura. A situação também envolve a Corsã. Próximo às margens do Rio Jacuí, na rua Antônio Gomes Pereira, fica instalada uma elevatória de esgoto da companhia, responsável pelo recalque na estação de tratamento que está no bairro Cristo Rei. Em alguns casos, quando o processo é interrompido por uma pedra ou até mesmo uma garrafa PET, a bomba responsável por esse sistema acaba transbordando e toda a sujeira cai no primeiro corpo de água. Pela companhia, o impasse está resolvido. No entanto, certos contratempos podem ocorrer. Pode vir a acontecer, esporadicamente, de obstruir um PV. E por uma pedra, às vezes um nitrão de PET, porque é uma rede de 150mm, geralmente. E ela extravasar. Porque em Cachoeira há um esgoto pluvial. Existem muitas ligações clandestinas de esgoto. Então, pode acontecer de, às vezes, você... Por exemplo, nas fotos que vocês me mostraram, pode ter ocorrido quando extravasou a nossa elevatória. Mas, isso é pontual, a gente vem ali e já é automático. A gente desobstruiu e segue. Já está feita, digamos assim, a rede de coletora de esgoto nesse setor. Não é... ela é suficiente. Não há necessidade de mudar, digamos assim, o jeito de trabalharmos com ela. Até porque ela tem, dentro do CCO, ela é monitorada. Quando ela para ou dá algum a um eventual, quando não nos comunicam, mas a gente todo dia olha isso no CCO, né? Que é o centro de controle operacional que nós temos na Corsã. E que monitora as elevatórias. A gente vem e faz a revisão e vê, dentro dos possíveis, se tem algum problema. Outro agravante são as ligações clandestinas. Neurildo explica que a população coloca a água da chuva dentro das redes da Corsã, o que aumenta a pressão e, consequentemente, os problemas aparecem. As pessoas, equivocadamente, usam muito a rede de esgoto para colocar a água da chuva. As cargas são imensas dentro. E aí acaba tendo pressão dentro das redes, que não são redes que foram feitas para receber pressão de água. Porque tanto dia de chuva ou não, deveria ser a mesma carga. A Secretaria do Meio Ambiente está ciente do caso. No ano passado, o então vereador Itamar Luz registrou a mesma situação, onde o material tinha potencial perigoso. Um peixe morto foi encontrado. A Promotoria de Justiça já solicitou atualizações junto à Prefeitura e acompanha de perto o passo a passo dessa história.